Este vídeo talvez seja o mais completo que você terá acesso sobre a guerra entre Israel e Hamas. Antes de começarmos, eu gostaria de informar que algumas palavras que eu pronunciar serão silenciadas. Ao mesmo tempo, elas aparecerão codificadas aqui na frente. Esse procedimento é necessário para seguir as políticas das redes sociais. E se nós deixarmos essas palavras audíveis, o canal, a página ou mesmo o vídeo podem ser desmonetizados. Vamos começar, então, explicando qual o motivo de tamanha bobagem cometida pelos títulos do Hamas contra o povo de Israel no sábado. Vamos entender a razão, o que levou o grupo a fazer o que fez. Covardemente, crianças, jovens e adultos, famílias inteiras, cidades inteiras, dizimadas. Com requintes de total E tal Que eles fizeram questão de filmar e publicar na internet para Israel e o mundo. Precisamos entender que nos últimos anos, Israel veio conquistando boas relações com países árabes. Por exemplo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Marrocos. Isso veio fazendo com que o Hamas se sentisse isolado. Até mesmo em relação a nações árabes às quais eles pertencem. A boa relação que vinha acontecendo entre Israel, Arábia Saudita, Marrocos, fez com que inflamasse no coração de muita gente do Oriente Médio. Hamas, Hezbollah e também o Irã. Lembrando que Irã não é um país árabe. No entanto, é inimigo de Israel e do Ocidente. O plano do Hamas é exatamente esse. Ao praticar tamanha boas e chocar o povo de Israel, faria com que Israel reagisse de tal maneira para causar algo que chocasse o mundo todo. O que o Hamas planeja é que o exército de Israel que é dez vezes mais numeroso e cem vezes mais poderoso do que o próprio Hamas promova uma contra o povo da Palestina. E é justamente por isso que Hamas prende as pessoas como escudo humano na faixa de Gaza. Nós temos relatos de que integrantes do Hamas foram de casa em casa tomando a chave do carro e ameaçando os palestinos que ousassem seguir as instruções de Israel para que fossem para o sul. Uma forma de ter segurança em suas famílias. Imagens de satélites mostram barreiras colocadas nas estradas pelo Hamas para bloquear o comboio do povo palestino que seguia para a área segura. Tudo indica que a qualquer momento o exército de Israel que já está posicionado entrará por terra em Gaza. Quando isso acontecer muitas outras reações podem vir. O Irã pode entrar diretamente nessa guerra ou talvez utilizar o resbolar para isso. Lembrando que o resbolar é muito mais poderoso do que o Hamas. Justamente por isso os Estados Unidos já posicionaram dois porta-aviões próximos a Israel. O motivo já foi declarado oficialmente pelos americanos. Eles irão defender o povo de Israel em caso de ataque vindo de outros países que até então não estão envolvidos diretamente nessa guerra. E aí não tem nada de